Ah cara, eu tô tiltado com a minha gear, eu vou no PVP só morro, os magos do RBF me explodem em duas skills, aquelas desgraças de mago, meta slave, velho, eu vou pra Karatuka, eu vou grindar em Karatuka até eu ter 650 de GS, eu não vou fazer PVP, eu vou só grindar, eu sou full PVE agora. Próximo dia Próximo dia